Olá, vocês já me conhecem, sou o Paulo Fernandes. Toda semana estou aqui trazendo uma preciosa dica literária. E hoje eu trago um livro muito divertido. E além de divertido, o autor desse livro aqui, ele faz uma viagem. Uma viagem na cultura, não só brasileira, mas mundial, atrás de uma resposta. Uma resposta que eu acho que vocês também devem ter procurado aí a vida inteira. Que é pra uma brincadeira. E o livro é esse aqui, ó. Por Onde Andará a Vaca Amarela, de Adriano Bitarães Neto. Ilustrações de Marlete Menezes, da Peninha Edições. Eu vou ler pra vocês e volto pra gente conversar. Vamos lá? Todo mundo conhece a brincadeira Vaca Amarela, pulou a janela. Quem falar primeiro, come a bosta dela. Pois é, eu também conheço. E adoro brincar assim. Só que, ao fazer silêncio, me vê a imaginação, sempre é a mesma querela. Qual será o destino e o fim da Vaca Amarela? Será que a Vaca Amarela pulou a janela e saiu com um único paradeiro? Ou viram um tango e dançaram uma xixe com um boi no telhado de Zé Boiadeiro? Ou será que ela foi para um forró e sem titubear, levantou poeira até o dia raiar ao som de Vaca Estrela e Boi Fuba? Quem sabe também não tenha ido ela direto para o Pará com o intuito de fazer um chá de panela para se casar com o Boi Pumbá? Ou ainda não terá fugido para o Nordeste e entrado para o cangaço só para namorar o touro sentado, que naquelas bandas é chamado de Cabra da Peste? Dizem as boas e as más línguas que justamente por lá na região de Pernambuco ela ajudou um trovador maluco a construir a seguinte quadrinha popular Valei Nossa Senhora, Santo Antônio de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba das quiser Pode ser que, depois de ter se consagrado na música popular, Ah, a vaca amarela tem resolvido entrar para o estrelato Quem sabe não esteja nesse exato momento posando para a Franz Marc e mortalizá-la em seu mais famoso retrato Eu não queria voltar à vaca fria nem chorar o leite derramado Mas será que a vaca amarela não se arrependeu do passado e anda agora a procurar pelo Boi Sunso para que ele seja novamente seu namorado? Pensando bem, ela pode até ter escolhido outro marido como o boi da cara preta, aquele que pega a criança e tem medo de caneta Mas, como aonde a vaca vai, o boi vai atrás A vaca amarela continua indo, indo, indo E atrás dela vai uma boiada de bois amorosamente Declamando poemas e provérbios que não acabam mais Entretanto, como a vaca amarela, pelo visto, não quer nenhum compromisso Talvez ele esteja mesmo escutando à luz do luar As histórias que a velha Sadondon conta sobre o corajoso Boiaruá Ou ainda esteja ouvindo como ouvido e contente As crianças declamarem a famosa parlenda do touro valente Que é seu estimado barente Hoje é domingo, o pé de cachimbo O cachimbo é de ouro Bate no touro, o touro é valente Bate na gente, a gente é fraco Cai no buraco, o buraco é fundo Acabou-se o mundo O buraco é fundo e acabou-se o mundo Às vezes, o que penso mesmo é que a vaca amarela É a maior super heroína de todos os tempos Pois ela partiu e ninguém viu Foi pra salvar o boi na linha a vaca atolada Que corria o perigo em algum trilho ou beira de estrada Mas, quem sabe a vaca amarela não tenha ido para a Espanha É, tendo em vista tanta façanha Disso ninguém duvida Agora, no meio da arquibancada Ela deve estar assistindo a uma tourada Que por lá eles chamam de corrida Uns dizem que a vaca foi para o prédio Contudo eu, eu acredito que talvez Enfarada de contar favas e de ruminar farelo Ela esteja em Portugal Ouvindo um fado às margens do rio Téjo Ou então, tenha ido para a Holanda Exercer sua ilustre realeza Pois como é sabido por todos Não há em todo o mundo bovino mais importante Que uma vaca holandesa Outra hipótese que lhe convém É ir para a Índia Sua verdadeira terra natal Pois lá, não é uma vaca à esquerda Mas um sagrado animal Pode ser também que a vaca amarela Esteja para lá de Bagdá Ou talvez mais além Em uma terra sem fé, sem lei Sem rei e sem rotas Bem depois de onde Judas perdeu a bota Ou será que no fundo, no fundo A vaca amarela enganou todo mundo Deu-nos um olé Ao se disfarçar de uma vaca malhada Nas caixinhas da Itambé É, o que eu sei É o que eu sei E o que eu sei É que se a história de vaca amarela Pulou a janela Não passa de conversa Para boi dormir Mas será que quem inventou essa brincadeira Não pensou que as crianças Iriam ruminar 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 E investigar essa história Até desenvolver Aonde é que essa vaca foi parar E você Você aí Está me ouvindo Você leitor Também já brincou de vaca amarela Qual destino Você Imaginou pra ela Bom Então eu vou mostrar pra vocês de novo aqui É esse livro aqui Adriano Bitarães Neto Ilustrações de Marlete Menezes Por onde andará a vaca amarela Da Peninha Edições Eu vou mostrar pra vocês Algumas ilustrações Da Marlete Menezes Só algumas Tá gente Pra deixar um gostinho aí Pra vocês adquirirem o livro Né E ler aí pra criançada Um livro super divertido Que faz um passeio Pela cultura Da vaca amarela E a partir dessa vaca amarela O Adriano Nos leva uma viagem pelo mundo Né Pra conhecer As várias possibilidades Dessa vaca amarela E aí a gente vai conhecer as histórias Que tem aqui Olha O boi bumbá O boi aruá As touradas Na Espanha A famosa vaca holandesa A vaca sagrada da Índia É um passeio Pela cultura Que o Antônio Que o Adriano Bitarães Nos leva Um livro maravilhoso Um livro incrível Que através de uma pequena brincadeira Faz com que a gente possa viajar Pela Pelo mundo Numa cultura incrível Então olha Eu indico a leitura Uma leitura acompanhada A partir dos 5 anos de idade E a leitura Pra criança que já lê sozinha A partir dos 7, 8 anos de idade E pra você Papai, mamãe Titia, titia Vovô, vovô Que também quiser ler Que não tiver uma criança em casa Pode ler Porque aí você vai se lembrar De quando brincava de vaca amarela E vai tentar imaginar Afinal de contas Pra onde foi essa vaca amarela? Então é isso, olha A dica da semana é essa aqui Por onde anda a vaca amarela? Por onde andará a vaca amarela? De Adriano Bitarães Neto Ilustrações de Marlete Menezes Da Peninha Edições Gostou? Então você pode adquirir aqui Na livraria Páginas Você pode pedir pelo WhatsApp Ou vir aqui nos visitar Vou deixar na descrição aqui O número do telefone E vou deixar também o endereço Pra você vir aqui nos visitar Tá bom? Então é isso Um bom final de semana Boa semana Bom final de semana Boa semana pra todos e todas E vamos ler pra criançada Viu? Vamos ler muito pra essa criançada Um abraço Tchau, tchau Até a próxima semana